Então vamos começar. Aqui é o nosso lado do corpo, então vamos começar com o lado do corpo para cima. E vamos fazer três linhas. Uma linha no centro e subdivisões no meio. Então vamos dividir o papel em quatro partes. Primeiro no centro, primeiro no meio, dobrar e desdobrar, aí podemos abrir. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, subdividindo esse quadrante e esse quadrante, dobrando essa aresta e esta aresta aqui até o centro, indo para a base armário, ou portal, ou janela, ou porta. Tem várias maneiras de chamar, mas o nome comum mesmo é portal. O armário é bem usado para essa base. Ele parece uma janelinha assim, né? Então dobramos e desdobramos. Feito isso, nós vamos fazer uma dobra para inverter essa aqui. Nós já dobramos em vale, agora vamos dobrar em montanha, mas é dobrar e desdobrar, só para quebrar essa linha do meio aqui. Para quebrar para os dois lados essa linha do meio. Depois que já fizemos isso, nós vamos virar a folha de lado. Agora, essa é a cor do corpo, vamos para o lado da cor do rabo do pavão. Ok. E agora vamos fazer uma linha dividindo esse ângulo aqui, ó. É como se a gente fosse fazer a diagonal. Só que a gente não faz a diagonal toda, não. Então, vamos fazer a diagonal até parar nessa linha central aqui. Então, essa aresta daqui de baixo vai casar com essa aresta daqui. Lembre-se, só até o meio. Então, eu posso botar ponta com ponta aqui em cima, bonitinho. E vir dobrando. E só vou até o meio, só até o centro. Ó, é isso que eu quero. Somente essa marca aqui. Tá? Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui vai formar tipo um triângulo, né? Com as duas linhas completas. Agora eu vou pegar aqui e dobrar desse jeito. Ponta com pontinha aqui. E dobro até o centro. Esse é um modelo do Edwin Curry. Que é um cara muito legal. Ele tem vários modelos muito interessantes. Que é muito simples e fáceis. Bom. Beleza. Agora nós vamos fazer Marcas de vinco aqui no canto. E vão estar ligadas a esse cruzamento aqui. Vai vir na mesma angulação que está aqui. Para cá. Que vai formar um triângulo aqui. Então é o mesmo que a gente pegar essa aresta e botar aqui. Fazendo como se fosse avião de papel. Só que a gente só vai vincar essa parte aqui. Então essa aresta vai se acomodar aqui. Boto lá. Mas eu só vou vincar do centro do triângulo para cá. Só daqui para cá. Só essa parte. Então a parte que eu quero vincada. É isso. Que vai fazer tipo um W. E eu vou fazer aqui a mesma coisa. Essa aresta alinhada ao centro. Desse jeito. E só dobro do meio para cima. Isso que nós estamos fazendo chama-se pré-crease. Que nada mais é do que dobras de preparação. Agora nós vamos colapsar. Fechar essa figura. E como nós já preparamos todas as linhas. Vai se tornar um negócio fácil. Como eu falei. Lembra do lance de como manusear as coisas. Pegar o papel. Então eu costumo pegar o papel dessa maneira aqui. E aqui. Essa linha vai ser em montanha. Eu vou desenhar. Que eu acho que facilita a vida de vocês. Aqui vamos ter montanha. E aqui também montanha. Do jeito que ele já está. Do jeito que ele já está. Aqui no meio vamos ter vale. Aqui no centro nós quebramos para os dois lados. Beleza. Aqui nós vamos ter vale. Vale. Na posição que já está. Vale. Vale. E aqui é vale. 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 Notaram um detalhe? Que aqui é vale. E aqui é montanha. Esse pedaço aqui é montanha. E esse pedaço aqui é vale. E esse pedaço aqui é vale. E esse pedaço aqui vai ser montanha. Mas não fiquem com medo não. Parece que está um negócio esquisito aqui. Mas não. Ó. Quando eu pegar o papel. E já empurrar aqui. Segurando. Já. Para o papel fazer o que tem que fazer. Olha. Olha isso aqui. Tá vendo? É isso aqui que tem que acontecer. Então vamos recapitular. Montanha. Vale. Montanha. Aqui é montanha. Então aqui é vale. E vale. Vamos deixar fechar para ver o que acontece. Fechou assim. E essa parte aberta. Eu fecho. Assim. Ele vai ficar. Uma figura. Desse jeito aqui. Tá vendo? Faço fácil, né? E vamos ver a figura de lado. Assim. Então aqui vai ser o corpo do pavão. E isso tudo aqui vai ser o rabo do pavão. E já vamos fazer uma coisinha aqui. Tá vendo? Que tem um zigue-zague. Vamos pegar essa pontinha. Fazer uma pré-marcação antes. Fazer uma dobra em 45 aqui. Uma dobrinha simples em 45 graus. Alinhando essa aresta com essa aqui. E agora vamos dobrar para trás. Exatamente nessa marca. Escondendo essa porção. Pronto. E pode ser feita a mesma coisa atrás. Aresta de cima. Alinhada por aqui. Coisa fácil. E agora vamos dobrar para trás. Para esconder essa parte. Que vai ficar desse jeito aqui. Vamos voltar. Estou notando que aqui existe essa linha de vinco. E aqui no meio vamos precisar de uma igual. Mas não temos. Então em cima dessa linha de vinco nós vamos dobrar e desdobrar essa camada dupla aqui. Fazendo pontinha desse jeito. Estava assim. Estava assim. Fiz assim. É dobrar e desdobrar. Mas eu posso repetir também do outro lado. Exatamente em cima da linha já existente. Desdobrar. Beleza. Dobrei. E desdobrei. Agora vamos fazer um movimento chamado o reverso interno. Que a gente vai ter que abrir a primeira camada de uma folha só. E exatamente na marca vamos empurrar para ganhar um apêndice. Então eu ganhei uma subdivisão aqui. Uma pontinha. E nós precisamos de três pontinhas. Aqui está uma. Aqui está metade da outra. E vamos fazer a mesma coisa aqui para ter a terceira. Pronto. Agora temos três pontinhas. Uma. Duas. Três. A do meio será pescoço e cabeça. As dos lados serão as pernas. E aqui, como eu já disse, vai ser o rabo do pavão. Tranquilo. Agora vamos fazer uma outra marcação. Agora no que é o rabo do pavão. Vamos fazer uma linha. Que ela vai seguir uma reta. Que é desse encontro aqui. Desse encontrozinho. Até essa quina daqui. Então vamos ter uma linha em sentido vale. Tanto desse lado quanto do outro. Uma linha que vai correr aqui. Então eu prefiro já começar por aqui. Que é o lado. Que a própria camada azul clara vai travar no ponto certo. E eu vou fazer isso aqui. Veram? É uma linha em sentido vale. Que percorreu de uma quina até esse encontro aqui. Nos deixando essa marca de vinco aqui. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. É dobrar e desdobrar. Aqui sem marcar e sem explicar muito. Vou fazer direto. Para vocês verem como é. Coisa fácil mesmo. Dobrei. Desdobrei. Tranquilo. Agora vamos fazer outra marca de vinco. Nós vamos fazer divisão desse ângulo aqui. Em sentido vale. Então temos um ângulo aqui. Temos um ângulo aqui. Nós vamos dividi-lo ao meio. E isso significa que essa aresta aqui. Vai ficar em paralelo com esta aqui. Então para isso nós vamos pegar a camada dupla. Ela está dobrada a camada. É isso mesmo. Vamos fazer a marcação aqui. E já podemos fazer do outro lado também. O que ele quer com isso? Ele quer afinar. Para ganhar um pescoço mais fino e mais longo. E começar a construir as pernas do pavão também. Dobrei. Desdobrei. Então eu já tenho essa marca de vinco aqui. Tranquilo, né? Agora vamos fazer uma outra marcação. Aí agora é um movimento que vai ficar como está. Essa quina daqui. Nós vamos trazer até essa quina daqui. Desse jeito. Encontra uma quina com a outra. E vamos ter essa abinha nesse formato triangular aqui. E já podemos fazer a mesma coisa do outro lado. Essas são as pernas que estão indo para baixo agora. Dobrei. E pronto. Tranquilo. Lembra? Aquela linha que nós dobramos antes. Aquele dobra e desdobra. Divisão de ângulo. Agora ele está marcado aqui em sentido vale. Mas agora nós vamos dobrar em sentido montanha para esconder todo esse excesso, toda essa parte. Montanha. Para esconder toda essa parte. E aqui vai ter um repuxado que também vai dobrar em montanha. Então eu vou fazer com calma. Vou até aproximar um pouquinho para mostrar. Eu vou abrir o que é o meio da camada, o centro da figura. Aqui já existe essa linha em sentido vale. E eu vou começar a dobrar em sentido montanha. Que eu vou querer esconder essa parte. Bem na linha já pronta. Ó. Notem que aqui repuxou essa perninha, né? Porque olha aqui, ó. Quando eu faço aqui. Ele vem com tudo. Mas lembra que eu falei que aqui vai ter que ser montanha também? Então, ó. Eu dobro no sentido montanha. E ele vai ficar desse jeito, ó. Ó. Ele estava repuxando aqui. Então eu abro tipo squash e acomodo. Então ele vai fazer esse movimento. E a mesma coisa vamos ter que fazer desse lado aqui. Agora eu vou fazer sem marcar, sem desenhar. Pego aqui. Vejo onde está a minha linha. Ó. E dobro. Dobro bonitinho. Me preocupo com esta camada. E como eu falei, essa parte fica querendo repuxar. Então agora, ó. Eu levanto. Levanto. E acomodo aqui a figura. Por dentro vai ficar assim, ó. E por fora vai ficar desse jeito. Veja. Veja. Assim. Então vamos voltar. A visão macro. Tranquilo até agora, né? Olha, já estamos chegando numa base bem clara aqui do pavão. Onde vai ser o pescoço e cabeça, as pernas, o corpo, né? E o rabo. Então vamos prosseguindo. Depois de ter feito isso, nós vamos fazer uma reversa externa. Ou seja, ela é uma reversa porque vai reverter. Então pra isso nós vamos ter que abrir a camada. Mas antes, você pode marcar antes, né? Pra cima, dando direção a isso como se fosse um pescoço, por fora mesmo. E a parte do encontro aqui, entre uma aresta e outra aqui, é um dos pontos de colapso, né? E você tem que imaginar o pescoço do pavão desse jeito, ó. Né? Marcou. Tá aqui a marquinha em vale. Então, nós vamos reverter para os dois lados terem essa marca em vale. Ó, vale aqui e vale aqui. Isso quer dizer que eu vou ter que reverter. E a melhor maneira de mostrar isso é a visão de cima. Que eu vejo os dois vales aqui, tá vendo? Então eu dobro pra cima, como se fosse orelha de coelho, e fecho. Agora eu vou mudar aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Não tem segredo. E agora vamos fazer uma reversa de novo, uma reversa externa, pra fazer a cabeça do pavão. Então esse pavão vai estar olhando pra frente, e a cabeça não precisa ser muito grande, porque o pescoço dele tem que ser um pouco comprido. Então, nós vamos fazer a reversa. Eu faço assim, ó. Eu pinço. Eu pinço, boto pra frente. Pinço, boto pra frente, tá vendo? E fecho, dando forma. É como fazer cabeça de pássaros mesmo. Pato, cisne, tsurus. E tal, não tem muito segredo não. É a mesma maneira de fazer. Ó, já começamos a ver um pavãozinho aqui. Né? E agora nós vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos fazer a definição das pernas. E vamos começar fazendo uma orelha de coelho. Só que a orelha de coelho, ela não vai fechar aqui pra cima. Ela vai fechar pra dentro da figura. Então, o centro da orelha de coelho, a divisão desse ângulo aqui, vai ser em montanha e não em vale. Eu vou fazer um belisco aqui, ó. Uma pinça e apertando desse jeito, ó. Pra afinar, ó. Eu apertei assim pra afinar. E agora eu vou direcionar isso para trás. Desse jeito aqui, ó. Direcionei pra trás. E eu quero essas marcas de vinco, então. Eu vou vincar muito bem. Pra me aproveitar dessas marcas de vinco. Mas antes disso, eu já faço no outro. Vou aqui mais pertinho. Eu aperto. É divisão de ângulo, né? E boto para trás. O procedimento é uma orelha de coelho, só que a gente tá fazendo ao contrário, né? Ela tá... A parte aberta da orelha, ela tá sendo escondida por trás das camadas. Beleza. Feito isso. Vinquei e tal, bonitinho. E agora eu vou desfazer. Eu vou chegar mais perto aqui, porque isso precisa de um certo detalhamento. Agora eu vou desfazer, ó. Desfiz. E notem que, ó. Se eu abrir atrás, ó. Tem uma camada, ela tem uma camada que abre, um bolsinho. Então eu vou aproveitar essa marca de vinco aqui. E nessa camada de cima que é dupla, eu mantenho a minha montanha. Na de trás, eu dobro encontrando ela, né? Tipo, invertendo aqui. Pra eu ter esse resultado aqui, ó. Deixa eu ver se eu sa... Eu não consigo ver se eu saí de foco. Ó. Em cima é isso. Embaixo é isso. Tá vendo? Que eu juntei as duas camadas. Como se estivesse fechando uma pontinha. E usando. E agora sim, eu volto pra posição que eu tava. E aqui eu vou dobrar em vale. Então eu vou voltar pra aquela minha posição. Voltar pra minha posição. Ó. O meu vale está assim. Olha a diferença. Esse aqui é o que nós fizemos agora. Que tá assim. E esse é o que nós fizemos antes de preparação, ó. Como está diferente. Olha esse. E olha esse aqui. Né? Então eu vou fazer de novo. Abro. Abro a camadinha aqui, ó. Abro essa camadinha. E... Dobro de novo aqui como estava. E aqui eu inverto pra encontrar camada com camada no meio. Desse jeito aqui. E... E agora sim. Boto na posição que eu quiser. Então temos isso. Ó. Então a perninha dele tá pra trás. Tá apontando pra trás. E agora eu vou fazer uma reversa interna. Pra essa perninha vir pra baixo. Ficar nessa direção. E o joelho das aves, ela é um pouquinho pra trás, né? Ela é pra trás. E eu ando um pouquinho pra trás. E vem. Então eu vou fazer uma reversa simples. Como se fosse uma cabeça de tsuru. Pra baixo. Fazendo... Esse formato aqui. Esse movimento, ó. Notem que é uma reversa simples, normal. Reversa interna. E vou fazer a mesma coisa. Nesse aqui. Botar na mesma altura. Mesma posição. E temos as duas perninhas. Podemos dizer que essa parte do pavão do corpo. Já tá. Ok. Agora vamos finalizar. Trabalhando o que é o rabo do pavão. O primeiro passo nós vamos olhar pra essa parte agora. Nós vamos fazer uma linha em sentido vale. Que vem daqui até essa quina daqui. Então uma linha em sentido vale. Que vai correr aqui. Desse jeito. Tanto de um lado quanto do outro. E só precisamos fazer nessa primeira capa. Somente. Nessa primeira capinha. Então eu pego aqui, ó. Com o dedo. Vou fazendo assim. Até ele fazer a dobra. Então podemos fazer tudo, ó. Por dentro é isso. E por fora é isso. E a mesma coisa faremos do outro lado. Só ir empurrando que ele já faz no ponto certo a dobrinha. Tranquilo. Beleza. Agora nós vamos fazer uma outra linha aqui. Agora vai ser a divisão desse ângulo aqui. E vai ser em montanha. Eu vou dividir esse ângulo. E vai ser em montanha. Então o movimento para fazer isso. É isso. Aqui, ó. Assim. E é até aqui assentar. Aqui vai assentar. E a gente vai acomodando ele aqui, ó. Então ele vai ficar todo acomodadinho. Não vai ter nada sobrando. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui tem essa dobra em vale. Então eu já posso empurrar aqui. E fazer isso aqui. Ó. Que bacana. Podemos dizer que nós já temos um pavão pronto. Já existe um pavão aqui. Bacana. Só que dá para ter mais. Né? Então nós vamos aumentar o número de divisões de linha vale-montanha. Como se fosse um leque. Aqui. Nesse rabo. Então vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer bem tranquilo, devagar. Mostrando como a gente vai fazer. Então temos já uma linha aqui em montanha. Temos essa divisão aqui que virou um bolsinho. Outra em montanha. As do lado estão em vale. E depois a outra linha. Só mesmo. Aqui. Né? E tem essa linha aqui que é uma divisão de cor. Que nós. Vamos usar ela como parâmetro depois. Então o primeiro passo. É. Esse triângulo. E esse triângulo. Nós vamos criar uma nova linha no meio. E essa linha será. Em vale. Aqui é montanha. Aqui no centro será montanha. Vale. E montanha. E para isso. Eu vou primeiro pensar nesse quadrante aqui. Como é divisão de ângulo. Eu vou levar. Essa linha aqui está em montanha. Até. O meu centro. Vou fazer. A minha pinça. Né? Para ele ficar em montanha. E vou fazer divisão de ângulo. Alinhando essa montanha. Por essa montanha aqui. Desse jeito. Tá vendo? Agora eu tenho uma linha a mais. Já fiz um zigue-zague interessante. E a mesma coisa. Vou fazer nesse. Montanha. Com montanha. E divisão. De ângulo. Então já temos. Ó. Isso aqui. Lembra dessa aqui que é em vale? Ela vai passar a ser montanha. E nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos no outro. Vamos fazer divisão de ângulo. Ela está em vale. Então eu boto ela em montanha. E faço a divisão de ângulo. É muito gostoso fazer isso aqui. Eu simplesmente me amarro nessa parte de fazer isso. E olha como as coisas vão acontecendo. Legal, né? Já está bem interessante. Agora nós vamos continuar fazendo a subdivisão nessa parte que falta. Tanto aqui. Quanto aqui. Então vamos olhar de lado assim. Fechado mesmo. Assim. Fechado. É. Uma coisa. Que agora vai ser diferente. Parece que fez uma marcaçãozinha. Nós vamos olhar para essa quina daqui. E vamos fazer uma linha em sentido vale até essa parte aqui. Então teremos um vale assim. Então vamos fazer esse vale aqui. Fiz o vale. E agora eu vou criar uma montanha aqui. Tendo isso aqui como parâmetro. Então para isso eu vou abrir um pouco para soltar. E vou fazer a minha montanha me espelhando por essa linha aqui. Então quando eu olhar eu já tenho as outras divisões. E posso agora repetir aqui. Vale dessa quina até essa quina. Vale. Então. Eu venho com ele desse jeito. Ó. Beleza? Faz bonitão. Bem dobradinho. E agora eu faço uma montanha aqui. Inspirado nessa camada. E venho aqui e dobro. Pronto. Temos as nossas divisões. Já terminou? Falta um negocinho. Falta travar esse rabinho. Tá vendo que aqui atrás. Tem esse excesso. Essa sobra. Nós vamos dobrar. Nós vamos dobrar. Nós vamos dobrar isso. Pegando mais ou menos da quina aqui. Dessa quininha aqui. E mais ou menos até a quina aqui. Não precisa ser tão preciso. O importante é que ao dobrar. Tanto para um lado quanto para o outro. Em vale ou montanha. A gente vai pegar todo esse conjunto. E amarrar o modelo. O que é o rabo. Fazendo com que esse bolso não se abra tanto. Então é simplesmente pegar ele aqui. E dobrar assim. Nem precisa ser tão preciso. Dobrei. Travou. E agora. Temos o nosso pavão. Agora. Abri a perninha. O diagrama original. Ele faz até um pezinho. Só que eu não gosto de fazer esse pezinho não. Eu gosto dele. Com esse pezinho mais pontudo mesmo. Ó. Abro aqui. Armo ele bem bonitinho. E. Outra coisa. Ele não se apoia. Ele não tem apoio. Então por isso mesmo. Eu pego alguma coisa. Que vocês podem. Colocar alguma coisa aqui. No meio dele. Né. Um. Para fazer um tripé. Alguma coisa. Mas de improviso. Eu vou botar. Essa. Esse pregador. E vou. Posicioná-lo. Aqui. Vou posicionar desse jeito. Aí. Legal. Curtiram. Então. É nessa que eu vou. Um grande abraço. Tenha um bom final de semana. É. Curtam o conteúdo. Fica me buscando aí. Olhando minhas paradas. Que tem muita coisa bacana para vocês verem. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Até a próxima quinta. Tchau. 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 O que é isso?